Numa visita não anunciada, Nancy Pelosi encontrou-se este sábado com Volodymyr Zelensky. Até o momento, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é a mais alta dignitária norte-americana a visitar a Ucrânia. Depois desta semana, Joe Biden ter visto aprovado um pacote de 33 mil milhões de dólares em ajuda ao país, as imagens do encontro, divulgadas apenas este domingo, mostram que Pelosi foi a Kiev com uma missão clara, a de reforçar pessoalmente o compromisso de Washington no apoio ao esforço de guerra e reconstrução. Estamos a visitar-vos para vos agradecer a vossa luta pela liberdade. Estamos numa fronteira de liberdade e a vossa luta é uma luta por todos. O nosso compromisso é estar ao vosso lado até que a luta termine. Já na fronteira com a Polónia este domingo, Pelosi disse ter discutido questões de segurança, assistência humanitária e económica e, finalmente, reconstrução, uma vez alcançada a vitória.